você saberia dizer quais são os dez mandamentos o corte do tom de cast perguntou vergonha não atropelarás um mancada não terá bigode fino mas então você já tá quebrando um não falar pente cabelinho na régua não não terá esse corte de cabelo mas pode você que você tá falando mais é e o seu bigode ele é um filho rebelde eu sou primogenitor ele é não passará o pimpoco na mulher do próximo mas é apenas você acertou essa daí você acertou não desvicar a pipa a pipa mais quatro vezes por dia não se fala isso aí adolescente já deve estar quebrando também tá quebrando não jogar lol mais de 18 horas por dia lol lol porque eu e como que era o lol na época de jesus monitor preto branco já tinha tudo tecrado 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 essas épocas tinha pessoal acho que não tem porque não tem vestígio mas você desenterrar lá perto ali de mas campino região você desenterrar lá para baixar seu notebook só aparecia não ficar construindo o rodrigo você depois de rodrigo não eu vou perguntar para o adão adão depois que você comeu a maçã você ficou meio rebelde se achou eu fiquei triste que eu me senti abusado na verdade o dlr que perguntou eu me sinto na verdade estrupado pela eva estrupado estrupado porque eu não queria ela usou da sua inocência ela ficou como é de o que seduziu jimba 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 ela caiu de boca e ela ficou lá conversando com o negócio ou fala comigo só desbicando só desbicando desbicando uma hora não adianta pode ser o que foi a emoção bate mas foi contra a minha vontade não tinha advogado na época aí eu não consegui processar mas eu fui estrupado então os filhos você não gostou nem um pouquinho só um pouquinho que saiu girino não saiu deu aliviada aliviada aí sim mas e a sensação de ter feito com a com a erva foi diferente do que a sensação que foi feito com os animais animais era mais assim né eu gostava aquele sabor do country mais amargo mais amargo da vida mas aquele cheio de podridão né que tinha aquela aquela quando você tirava o bimbo o bimbo tá tudo sujo né usar pelo tinha pena tinha cocô mas naquela época não tinha essa esse preconceito né hoje você tem que não pode casar com um animal você acha um preconceito hoje em dia tudo é errado os animais conversavam a gente não comia os animais num churrasco nós comia mesmo comia na você se alimentava só de maçã né só de maçã todo mundo só comia maçã e mais pra frente bolacha mabel e aí até que o abel lançou a bolacha nem o monta-fruta era boa aí depois da bolacha mabel que lançou a bolacha passatempo foi o que ele vai ficar de volta futuro ele veio passou o tempo então eu vou achar passa a tempo é aí ele já veio para aqui em 2020 é do futuro então você baixa passa tempo ele foi para o teu tempo o meu tempo levou umas passatempo rechado aí eu comecei com mais começa a bolacha e o doutor bravo levou pra ele o doutor bravo levou mais de passatempo